Senador membro da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, Carlos Portinho, voltou a se posicionar contra o relatório do auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva, do STJD, que pede multa de 2 milhões de reais e suspensão de 6 anos a John Textor, acionista da SAF do Botafogo, por denunciar manipulação de resultados no futebol brasileiro. O político compartilhou um vídeo sobre as limitação do STJD, e criticou o órgão por varrer a sujeira para debaixo do tapete, para entender melhor as limitações do STJD do futebol. E diante de suas limitações, o que faz? Avança sobre membros da família futebol, varre a sujeira para debaixo do tapete e o seu gesto, o pior, inibe qualquer denúncia. Vamos aguardar que os homens de bem, que compõem o STJD, freiem esse equívoco, afastando a denúncia. Ou ainda veremos perante a corte arbitral do esporte, vergonha maior. Porque lá, há homens de bem preocupados com a manipulação de resultados no esporte no mundo. Sabem que é real. E que não se pode nunca matar um mensageiro, no máximo, quando muito, arquivar a denúncia pela ausência de maiores elementos, e a impossibilidade de persegui-los, pois o STJD não possui meios ou poder de polícia. Ou azar do futebol. A negação é o pior sintoma. Tenho dito. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.